Bom pessoal, então como é que se instala a 5 definitiva? Então saiu recentemente a 5, então vamos ver como é que se instala. Ela aqui mudou um pouco e como era para o preview. Então aqui pessoal, você pode, a primeira coisa que você tem que fazer, fazer sua conta. Faça sua conta como você faz em qualquer outro site que você já fez conta. Vai ter sua senha e vai ter o seu login, que ela está acessando, geralmente é o e-mail. Então você faz e entra. A partir do momento ele vai dar a opção de você baixar aqui do lado. Ou você pode entrar aqui em cima logo, também. Então aqui você vê especificação melhor da 5. Ele vai descendo e ele vai mostrando as capacidades da engine. Então lumen, nanite, todas as novidades que vieram nela. Você vai ter aqui embaixo, vai ter a instalação. Então aqui ó, ele avisa até o tipo. Então você vai querer essa. Então essa aqui é aquela questão da licença deles que é gratuita. Então você só vai ficar na obrigação de pagar eles, tá aqui ó. A partir do momento que você ganha 1 milhão de dólares. Não estou falando nem de reais, certo? Com algum produto feito com a engine. Então você fica nessa obrigação. Baixo disso, não precisa. Então como eu falo, ele é praticamente gratuito. Então você vai e clica aqui. Certo? Clica aqui. Então aqui ele vai mostrar a configuração mínima. Já está rodando. E aqui embaixo você vai e baixa esse moço aqui. Você vai precisar do Launcher rodando a engine. Você clica e baixa ele. Então quando você instalar o Launcher, você vai abrir ele. E você vai abrir ele. A primeira vez que abrir ele, vai ter a opção de login. Então vai ter várias opções. Que você vai querer entrar é com a conta da app. Que é a primeira opção. Mesma conta, mesma senha. E o mesmo e-mail que você usou para fazer o login lá no site. E você vai usar para entrar aqui. É a primeira opção, certo? Que você vai ter. Então você vai entrar. Vai dar de cara com essa tela aqui. Então você vem e vai em Origin. E aqui está na tela de instalação. Então você vem aqui ó. Biblioteca. Geralmente pode começar em novidade, certo? Você pode estar aqui. Mas você vem e clica bem aqui. E aqui você vai e adiciona. Um maisinho, tá? E aqui você escolhe a versão. Como eu já tenho a 5 instalada. Ele vai mostrar a última. Mas aqui você escolhe. Se você não tem nada instalado. Vai aparecer a 5. E cara. E você pode escolher as versões. É a primeira lá. Inicial. Certo? Então você vem e instala. Clica instalar. Eu vou fazer aqui com a 4. Mas é a mesma coisa para a 5. Então você vem aqui. E instala. Se você quiser deixar mais leve. Porque a engineer é grande. Você tem um arquivo bem grande. Você pode vir aqui em opções e tirar. E você não vai usar. Ah, não vou fazer nada para Android. Eu não vou fazer nada para iOS. Nem para Linux. Se você vai tirando. Então já diminui o tamanho. Consideravelmente. Assim que é um pouco maior que isso. Mas você pode ter as mesmas opções para estar tirando. E você aplica. E instala. E ele vai começar o processo de instalar. Então você aguarda. E seria isso. Então depois você inicializa aqui. E está de cara com a tela de projetos da 5. Certo, pessoal? Então é simples assim. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.